A galera, dica rápida pra você recuperar o para-choque ressecado, esse carro é muito grande, ele dorme um pouco no sol, no tempo, tá vendo? E o para-choque tá bem ressecado, ó, olha a parte aqui, ó, tá vendo? Com um secador mesmo, sopradorzinho, ó, olha o que acontece Ele recupera as moléculas, né, que estão ressecadas Então, ó, aqui meu solta com a caracobra muito ruim, né? Nós, ó, tá vendo, ó, você consegue recuperar o para-choque inteiro, ó como tá branco aqui, ó Tá, então dica rápida, se tem um soprador aí, quer ganhar um dinheirinho extra, pegar um para-choque ressecado igual esse, ó Você consegue fazer tudo aqui, tá bom? Valeu galera, um abraço